Olá internautas, confiram agora os principais destaques do portal 7 segundos na manhã desta quinta-feira. Olha só, servidores da educação estadual deram início hoje a uma paralisação e cobram do governo o cumprimento da data base. Em Maceió, um taxista foi executado a tiros ontem à noite e a categoria cobra mais segurança por parte da polícia militar e civil. Aqui em Arapiraco, uma empresa de call center estaria despejando dejetos sanitários na rede pluvial do município e pode ser investigada por isso. Também é de chaco aqui no portal 7 segundos que um cadeirante denuncia a falta de infraestrutura no município para pessoas com deficiência. Para essas e outras informações é só acessar o nosso portal 7segundos.com.br. Não se esqueçam de curtir a nossa fanpage no Facebook e de se inscrever no nosso canal no Youtube. Eu sou Erick Balbini e falo direto da redação do portal 7 segundos. Até já!